Já percebeu como tudo que a gente faz junto fica melhor? O mundo agora é colaborativo. É gente que troca, que soma, que junta. Assim é a FURB. Mentes e ambientes para ajudar você na busca por um mundo melhor. Estamos onde devemos estar. E o melhor? Juntos. Vamos inovar juntos. Juntos.